Segura aqui! Éh, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Aqui! Aqui, aqui, aqui... Eêêêê! Bem, se eu... Música E aí, eu vou rodar. E aí, meu filho. Faz aí, catar, acabou a pavenda, vai. Cuidado aí, você. Cinque duzentos, é catar. Isso. Dois dois, nem sei, faz remudo ainda. Pé são preços? É. É isso aí, pessoal. Curta e compartilhe, beleza? Sentimos isso aí. Beleza o contato? 879-9634-4345. Fala com o Moisés. O Pronto aqui, ó. É isso aí, olha. Vamos lá. Oi, Boi. Oi, Boi. Você sentiu em coisinha aí. Nossa pronta de carro, puxando pesado. Friu, Maí? Friu. Friu, Maí? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.